Construa o esqueleto do T-800, o Exterminador do Futuro, uma réplica exclusiva com quase um metro de altura da máquina de matar que marcou uma geração. O modelo é articulado e fácil de montar. Você pode controlar sons, luzes e seus olhos LED por controle remoto. Assine e garanta esse clássico do cinema com 78% de desconto no primeiro envio. Assinatura já disponível no site. Não perca.